Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar A segunda edição do programa Pai Eterno de Romaria está no ar reto a final da grande festa e aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo em Trindade neste momento tão especial Agora você acompanha a movimentação no Santuário Basílica Tem muita gente fazendo suas orações pessoais tanto na Capela do Santíssimo Sacramento como aos pés da imagem do Divino Pai Eterno na fila do beijamento Passar por aí é se sentir verdadeiramente abençoado com certeza Muitos devotos que chegam em Romaria encerram a sua peregrinação neste lugar Neste momento acontece também a missa da Romaria dos Militares Hoje logo cedo eles caminharam os 18 quilômetros entre Goiânia e a Casa do Pai e agora encerram a caminhada agradecendo na celebração Daqui a pouco você acompanha mais sobre esta belíssima Romaria Agora nós vamos ao vivo com a Thalita Carvalho que está lá na Rodovia dos Romeiros e traz mais detalhes dos Romeiros que caminham rumo à Casa do Pai Bom dia para você, Thalita Bom dia, Thalita Bom dia a você que nos acompanha agora pela Rede Vida de Televisão É isso mesmo, eu estou aqui na GO 060, Rodovia dos Romeiros e caminhando um pouco por aqui encontrei a Dona Ilma e a família Dona Ilma, bom dia para a senhora Qual é o motivo desta caminhada? É agradecimento? É pedido? Agradecimento de muitas graças que nós recebemos deste ano Inclusive a minha sobrinha que está aqui, a Isabela que passou no vestibular para a medicina em terceiro lugar Como que essa fé no Divino Pai Eterno se renova a cada dia? De onde a família da senhora vem? De Uruana, Goiás e tem 16 anos que eu faço essa caminhada Mais agradecer do que pedido? Muito, muito, muito Quanto tempo geralmente que vocês levam nesse trajeto do trevo de Goiânia, né? O Santuário Basílica, 18 quilômetros de percurso, como que é feito? Em média de 4 horas e meia, 5 horas Muita oração durante o caminho? Muita, muita oração Vários terços Muita fé também? Também, graças a Deus O que o Divino Pai Eterno representa na vida da senhora, Dona Ema? Luz, paz e tudo na vida Vale a pena todo esse esforço? Muito, vale muito Ok, Dona Ema, muito obrigada pela participação aqui no programa Pai Eterno Um bom fim de trajeto para vocês Fiquem com Deus E é isso, Thalita Daqui a pouco a gente volta com mais informações É com você aí no Santuário Basílica Obrigada, Thalita Carvalho E como a gente viu, é costume entre os romeiros caminhar em agradecimento, súplica Ou pelo simples fato de oferecer um sacrifício em homenagem ao Divino Pai Eterno Bom, agora a gente vai ver como foi a caminhada dos militares Até o Santuário Basílica de Trindade Na reportagem da Thalita Carvalho Eram cerca de 220 pessoas Entre militares e seus familiares Essa foi a Romaria dos Militares do Exército Brasileiro Que aconteceu hoje bem cedinho E ela tem uma importância muito grande Porque um homem, um militar sem fé, ele não é nada Então nós temos que ter fé Fé na nossa missão, fé no nosso trabalho Fé na nossa família E esta caminhada, ela serve para isso Para aumentar a nossa fé Essa Romaria acontece desde 2007 E o seu Gildásio acompanha desde o início Nos 18 quilômetros até o Santuário Basílica Momentos de professar a fé E refletir sobre as bênçãos do Divino Pai Eterno Faço questão de participar todos os anos Desde a primeira, nós estamos aqui Nós realizamos a caminhada Estamos nesse evento Representando a comunidade Padre Carlos Eduardo acompanhou a Romaria A caminhada foi feita em agradecimento ao Pai Para os militares, é uma honra Participarem desse evento pela oitava vez Então, nós nos sentimos muito honrados E com certeza, todos estão muito felizes De participar dessa caminhada para a Trinade Foram quase quatro horas de peregrinação Na chegada ao Santuário Basílica Os militares participaram da Santa Missa Presidida pelo Arcebispo de Goiânia Dom Washington Cruz Agora tem intervalo, mas rapidinho A gente volta com mais sobre a Romaria Do Divino Pai Eterno A Casa do Pai precisa de nós Participe da campanha do Cimento Gesto Concreto Você, sua família e amigos podem ajudar De acordo com o que o seu coração inspirar E esta doação será convertida em concreto para a obra Assim, avançaremos ainda mais Sua contribuição extra pode ser feita via boleto bancário Enviado em carta mensal Ou pelo portal www.paieterno.com.br Seja um operário do Pai Eterno É o seu empenho que edifica esta obra de amor 62-3506-9800 Já estamos de volta com o programa Pai Eterno especial de Romaria Bom, e agora a gente vai lá para a Igreja Matriz Onde a gente acompanha a fila do beijamento Que está bem grande Os Romeiros fazem questão de visitar esta primeira Casa Santa Dedicada ao Divino Pai Eterno Aqui em Trindade, Goiás Passar pela fita do beijamento Significa se sentir abençoado pelo Pai Eterno E hoje acontece aqui em Trindade também O tradicional desfile dos Cavaleiros e Muladeiros Ontem você acompanhou o desfile dos Carreiros E hoje é a vez desses Romeiros que vêm cavalgando para Trindade Pelas estradas de chão Passam muitos dias na estrada Enfrentam o sol e muita poeira Para virem louvar o Divino Pai Eterno Bom, e a Thalita Carvalho está lá na Rodovia dos Romeiros E traz mais informações da caminhada dos Romeiros para a gente É isso, Thalita A Rodovia dos Romeiros hoje bem movimentada A expectativa é de que cerca de 2 milhões e meio de Romeiros Passem por aqui até o domingo O último dia de festa da Romaria do Divino Pai Eterno Agora eu vou conversar com a Dona Maria Alzira Ela faz a Romaria, faz a caminhada até o Santuário Neste momento, já está no finalzinho, né Dona Maria Alzira? Bom dia para a senhora Por que dessa caminhada? Muita fé no Divino Pai Eterno Muita fé no Divino Pai Eterno E agradecimento a tantas graças recebidas Isso a gente recebe constantemente Então essa caminhada é um agradecimento ao Divino Pai Eterno Mais agradecer do que pedir, Dona Maria Alzira Mais agradecer do que pedir, sempre Como que começou essa fé, essa história de devoção no Divino Pai Eterno? Eu sou de Goiás E desde pequena eu venho nessas romarias, participo E agora morando em Poconé, Mato Grosso, aí assistindo pela televisão, assistindo a Rede Vida Parece que aumenta mais essa fé E dá mais vontade de participar Mas a sensação é muito grande É sempre maior Cada vez que vem, aumenta mais essa fé E essa devoção ao Divino Pai Eterno Há quanto tempo já a senhora faz essa caminhada? Há quantos anos? Há tem mais de 20 anos que eu faço essa caminhada E pretende continuar aí por muito tempo? Por muito tempo, até que Deus me dê condições e que eu possa vir Como que é a chegada? Que a senhora já está quase chegando, né? Quase chegando, já é uma emoção A gente já visto o santuário daqui Então você já vai crescendo aquela expectativa Aquela emoção e aquela sensação de chegar até o Pai Eterno Dona Maria Alzira, muito obrigada pela participação aqui no programa Pai Eterno Bom final de trajeto para a senhora Vai com Deus, viu? Um bom dia para a senhora Talita, é com você Muito obrigada mais uma vez, Talita Carvalho E para continuar, nós vamos agora com imagens Lá do desfile dos cavaleiros e muladeiros do Divino Pai Eterno Esses Romeiros que vêm cavalgando rumo à Trindade Para manter a tradição e a cultura do povo goiando É uma forma de reforçar essa cultura tão bonita do povo do campo Agora com imagens do Santuário Basílica Com a missa dos militares que acontece neste momento Os militares que caminharam hoje os 18 quilômetros Da rodovia dos Romeiros até o Santuário Basílica E agora encerram a peregrinação aqui na Casa do Pai Celebrando junto com a gente Hoje é dia de rezar a oitava novena mensal Já estamos muito próximos da grande festa É domingo, viu? E eu te convido a estar totalmente em comunhão e celebração conosco Neste momento santo de fé e muita graça Aqui em Trindade, Goiás, para o coração do Brasil E você que ainda não faz parte da Associação Filhos do Pai Eterno Pode começar este caminho de fé e santidade e evangelização conosco Telefone para que você, você que deseja participar, está na sua tela É o 623506-9800 Ou pelo portal Pai Eterno, você também se cadastra E acompanha em detalhes tudo o que acontece aqui em Trindade Com a devoção ao Divino Pai Eterno Durante a programação da Rede Vida, a gente volta a qualquer momento com mais informações Durante o fim de semana serão transmitidas ao vivo celebrações belíssimas desta Romaria Inclusive no domingo à tarde, encerramento com fogos de artifício e muita festa Esteja conosco e se emocione junto com a gente Amanhã acontece também às 17h30 aqui no Santuário Basílica Missa Campal dedicada aos carreiros Será mais um verdadeiro encontro de fé e tradição aqui em Trindade, Goiás, no coração do Brasil A gente volta a qualquer momento, fique com Deus e muito obrigada a você que esteve conosco Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar A Casa do Pai precisa de nós Participe da campanha do Cimento Gesto Concreto Você, sua família e amigos podem ajudar de acordo com o que o seu coração inspirar E esta doação será convertida em concreto para a obra